A Ryanair era uma empresa privada, não faz favores a ninguém, mas nós acreditávamos que havia um mercado, acreditávamos que valia a pena. A Ryanair já cobria e cobra Milão através de Berga, mas para nós Malpensa era muito importante. Foi uma matéria que foi referida pela indústria, pela indústria do calçado, pela indústria têxtil e também por muitos imigrantes. Porquê? Porque naquela região de Itália, nomeadamente o aeroporto de Milão-Malpensa, serve uma parte também da nossa imigração na Suíça. E portanto o desafio que nós lançamos a Ryanair foi no sentido de fazerem contas e olharem para esta oportunidade. da cidade de Milão e onde Malpensa é localizado. Então, no fundo da discussão, nós concordamos que é importante, que é o compromisso para a cidade, que nós podemos introduzir e manter esses links vivos. Então, nós vamos começar esta route em setembro, em 4 horas a semana, e, dependendo de sua performance, nós vamos ser feliz de considerar que aumenta a medida que vamos ao longo. E nós estamos muito felizes com a performance da nossa base aqui, e é por isso que nós continuamos a crescer. O que nos apraz dizer neste momento, como eu tinha dito antes, o mercado há de resolver o déficit que temos temporariamente. O facto de alguns comentadores, uns deles, porque não sabem, outros provavelmente a soldo de outros interesses, dizerem ou escreverem essas coisas, só lhes podem perguntar. Há uma coisa que é verdade. Às vezes diz-se que as mentiras ditas mil vezes se tornam verdade. Esta não se vai tornar verdade, porque eu também direi, sempre que me perguntarem, é mentira. É ignorância ou mentira? Uma das duas coisas, seguramente. Portanto, a Câmara do Porto nunca paticionou a Ryanair, como aliás aqui foi confirmado pelo Ryanair, nem pode. Aquilo que houve no passado, e sei que este Governo está a preparar mais uma vez, é uma política de incentivos de rotas. Essa política de incentivos de rotas aplica-se, ou aplicava-se, a todos os aeroportos nacionais e a todas as companhias aéreas. Aliás, suspeito que com as novas rotas que a TAP está a abrir de Lisboa, a TAP vai ser o grande candidato a esses subsídios do turismo de Portugal. Quando as notícias da suspensão dos voos da TAP, ou da supressão dos voos da TAP, foram anunciados, o grande problema que surgiu era o problema de Malpensa. Conseguimos uma regularidade de 4 voos por semana para Malpensa nesta altura, não perdendo também Bergamo, porque também serve muitos industriais. É uma notícia fantástica que muito nos apraz restar. E também aquilo que vai acontecer com outros destinos. Liverpool, por exemplo, um destino muito interessante sobre o ponto de vista das nossas exportações. Como sabem, reparem, termos um voo direto para Liverpool durante o inverno é extraordinário. Pensem apenas nas exportações de vinhos, para não falar noutras. Eu acho que, como Presidente da Câmara do Porto, competia-me tentar fazer aquilo que fiz, sem custos, para o horário público, seguramente. A questão é que isto é um tema de interesse nacional. Basta olhar para aquilo que são as exportações do Norte e do Centro. A taxa de cobertura das nossas exportações. Não podemos andar permanentemente a dizer, sim, é verdade, o Norte exporta, é gente fantástica. O Centro também exporta, dá água para cima, principalmente. Mas depois, quando chega às decisões estratégicas e quando chega-se àquilo que são as necessidades do país, dizer, bom, isso não interessa, porque eles vão de ir para esses mercados exportadores de outra maneira qualquer, seja por Lisboa, seja por outro ponto qualquer. É um tema que interessa a todo o país. Todo o país está preocupado em sair da crise e sabe que as nossas exportações são absolutamente cruciais para sairmos da crise. Não se pode dizer isso um dia e depois, no dia seguinte, quando os exportadores e quando as regiões exportadoras estão preocupadas, dizer, ah, isto é um problema regional, é um problema de guerra Norte-Sul, não é? Obrigado.